Bom, isso aqui é uma tentativa de trazer um pouco da evolução da chamada regulação econômica de telecomunicações. Eu costumo brincar e dizer que a Anatel já passou muito pela era dos engenheiros, passou muito pela era dos advogados e agora está na era dos economistas. E isso realmente tem sido uma coisa muito interessante. É impressionante como é que depois do PGMC, especialmente com o casamento, com a criação da superintendência de competição, a agência abraça de forma mais definitiva a chamada regulação econômica. E aqui uma ideia de como ela evoluiu, começando uma regulação mais voltada para o consumo, a questão do varejo, tentando voltar mais para a questão do atendimento ao usuário, uma regulação mais de comando e controle por incentivo, quer dizer, tentando induzir o mercado. Não que você passe uma fase e abandone outra. Estamos falando aqui de um processo evolutivo, não de um processo em que você a passa por uma fase e não olha para o retrovisor, muito antes pelo contrário. Agora, uma evolução da regulação das relações de atacado. No mundo ideal, para mim, a agência reguladora só deveria regular o atacado. Isso para mim seria, se a gente pudesse estabelecer aqui um panorama perfeito do ponto de vista regulatório, eu vou só olhar o atacado. E, com isso, eu espero atingir a qualidade e o varejo lá na ponta. Infelizmente, nós ainda não estamos nesse nível, a gente precisa ainda estar observando algumas questões de varejo, a questão da defesa do usuário, mas, quem sabe, num modelo de maturidade concorrencial, que é o que a gente busca e é sempre o ideal ser alcançado, a gente cada vez mais olhe para aquilo que é importante, que é a questão do atacado, porque olhar para o atacado é olhar para a infraestrutura. Bom, então, aqui, algumas peças fundamentais dessa engrenagem, dessa política regulatória. O PGMC, o modelo de custos. O PGMC, que eu tive a honra de relatar, foi talvez um dos trabalhos mais complexos que o gabinete enfrentou, e a agência, e agora o modelo de custos, que, na verdade, se movimentam para tentar fazer essa busca dessa política de pró-competição, que é o tema aqui do painel. Então, eu vou falar do PGMC. Bom, a questão do PGMC, eu acho que ele é mais fácil de ser entendido pelo mercado, porque nós estamos em plena fase de implantação do plano geral de metas de competição. Então, nós observamos aqui uma ideia de que aquelas detentoras de infraestrutura com poder de mercado significativo, a elas são colocadas algumas assimetrias, é feito um diagnóstico do ponto de vista da necessidade da adoção de remédios regulatórios para atacar determinados aspectos de distorção de mercado no âmbito da competição. E aí, você identifica, então, quais são esses remédios a serem adotados, trata isso através de uma regulamentação específica, sem prejuízo, evidentemente, de uma atuação ex post por parte do sistema brasileiro de proteção da concorrência, que é encabeçado pelo CAD. Bom, e aí, nós tivemos uma semana passada, retrasada, um evento, muitos dos senhores estavam lá, o João estava lá, em relação ao lançamento do Snow, que é o nosso sistema de negociação de ofertas já atacado, que já está funcionando, sendo conduzido pela BR, que, na verdade, é um grande broker, na verdade, um grande sistema de negociação e que permite aquele que quer ter acesso a um determinado tipo de insumo na infraestrutura de atacado, ter acesso a essa infraestrutura, e isso dentro de um modelo em que se prestigia a negociação, estabelecendo um ambiente negocial e que se busca transparência e que se busca uma visão das diversas ofertas onde elas estejam disponíveis e, evidentemente, uma redução das disputas e dos conflitos que são levados ao órgão regulador, sem prejuízo de que, eventualmente, esses conflitos possam continuar existindo e, certamente, continuarão, mas a tendência é que, a médio e longo prazo, nós consigamos, então, criar um ambiente mais pacífico de acesso a essas infraestruturas de negociação, essa é que é a ideia. Então, aqui uma equalização das ofertas dos produtos já atacado, redução do prazo de negociação dos contratos, redução de LDs de projeto especial, são algumas facilidades de negociação, produtos ainda não explorados, como é o caso do unbundling do Bitstream. E, aqui, a redução da disputa, tentando buscar exatamente um processo de maior amadurecimento por parte do setor de telecomunicações, a gente acha que o SNOA é, sem dúvida, uma iniciativa bastante forte e que pode ser, realmente, um divisor de águas nas relações entre as prestadoras de telecomunicações, especialmente aquelas detentoras de poder de mercado significativo e aquelas que não têm esse poder. Bom, para o sistema de negociação, então, além da questão da cooperação da redução da disputa, aquilo que eu já falei, uma ideia de acesso à informação, ou seja, nós temos um BDA, um banco de dados já atacado, esse banco de dados gerenciado, as informações são prestadas, homologadas pela Anatel, as ofertas de referência, e aí você passa a ter, então, um controle, do ponto de vista histórico, temporal, dos pedidos que são feitos, e as informações da análise de replicabilidade, o conhecido, o chamado MAR, que está em fase de implantação. Bom, e do ponto de vista da isonomia, a consulta de contratos legados, níveis de desconto e adoção das medidas assimétricas, eu acho que o SNOA é a materialização do PGMC na sua essência, e que, pese o PGMC, não se resuma a isso, o PGMC, na verdade, ele tem um guarda-chuva muito maior de atuação, mas o SNOA talvez seja a grande estrela desse processo, que é o PGMC. Bom, sobre essa questão, o mercado de atacado regulado com garantias de isonomia, e aí a possibilidade de um novo entrante, ou aquele prestador que quer fazer mais investimento, quer se tornar mais competitivo, ter a sua possibilidade, a tomada de decisão, de fazer o investimento direto, construindo infraestrutura, ou tendo acesso a essa infraestrutura, ou, por que não, fazendo um mix, evidentemente, das duas coisas, tentando ter mais elementos e ferramentas transparentes para a sua tomada de decisão, e não ser o acesso à infraestrutura um obstáculo para a prestação adequada do serviço de telecomunicação, portanto, favorecendo, sobremaneira, o espaço competitivo. Bom, aqui a chamada escada do investimento, isso aqui o Baigor gosta muito, a ideia de uma infraestrutura própria e da revenda, a sustentabilidade da competição na infraestrutura, incentivo do investimento à inovação, avaliação da capacidade e capacidade da aplicação de ativos, porque você começa a poder fazer essa conta, se vale a pena fazer esse investimento ou não, esse investimento alguém já fez, eu vou ter acesso à infraestrutura e vou conseguir prestar serviço com isso, equilíbrio nessa decisão do comprar, construir, uma entrada eficiente e uma ideia de se buscar, dentro de todo esse modelo competitivo, um equilíbrio negocial que leve a uma racionalidade econômica, que se traduz na chamada saúde econômica e financeira. Bom, aqui é um slide bastante interessante sobre a questão do custo médio de um full unbundling, considerando aqui a ativação parmetálica. Podemos ver, esses preços estão em reais, ali em verde o Brasil, 33,21. Você pega casos de outros países, como é o caso da Noruega, que está 64,40. É claro que eu não trouxe isso aqui para dizer, como é que o Brasil está bom, olha a Noruega mais cara, não é isso. Os países têm realidades distintas, têm circunstâncias distintas, mas é importante nós observarmos em que ponto do mundo nós nos encontramos. A mesma coisa, a consultoria que foi contratada para fazer a proposta do modelo de custo fez para a gente esse benchmark internacional sobre a ILD, levando em consideração 2 megabits por segundo, no chamado D0. E aí, algumas questões interessantes, inclusive, aqui também os valores estão em reais. Você pega, por exemplo, dentro dos Estados Unidos, há uma variação de 37% entre o que a AT&T oferece à Verizon, entre Portugal e Itália, 111%, entre Itália e Holanda, 171%. O Japão, com um valor bastante expressivo, também uma ideia de que, onde o Brasil se encontra, do ponto de vista, eu acho que nessa matéria de ILD, nós conseguimos avançar muito em relação às primeiras ofertas, os valores de referência, os regulamentos, que agora já está com a aplicação do novo regulamento, que está sendo considerado também o PGMC e o próprio modelo de custo, porque o modelo de custo, ele também traz na sua proposta a definição do valor de referência a custo. Bom, falando dele, pautado para quinta-feira, amanhã, vou relatar isso amanhã, na reunião do Conselho. O que é o modelo de custo? Bom, o modelo de custo, ele, na verdade, é uma das novelas que a agência vem tentando equacionar e solucionar, mas essa, diferentemente de outras novelas que foram se arrastando capítulo para o capítulo, o modelo de custo, a gente pode dizer que ele vem evoluindo. Ele começa no decreto 4733, em 2003, ministro Miro Teixeira, no chamado decreto de políticas de telecomunicações, quando lá, pela primeira vez, se faz referência à adoção do modelo de custos no âmbito do serviço de telefonia fixa comutada. Isso evoluiu, todo mundo conhece o chamado DSAQ, nós temos, então, uma fase de planejamento que foi feita e as empresas, elas vêm prestando, ao longo dos anos, uma série de formações, tem os regulamentos específicos para isso, para essas prestações de formação. E aí, a partir disso, a extração dos modelos, o FAC-HCA, os custos históricos, o FAC-CCA, os custos correntes, o ERIC, como alguns chamam, o Liric, como outros gostam de falar, e o modelo bottom-up, que visa, na verdade, pegar uma empresa eficiente, uma empresa hipotética e eficiente. O encontro desses dois modelos, desses vários modelos, perdão, na verdade, são quatro, vão nos fazer alcançar tarifas, aqui tarifas no sentido amplo, porque nem tudo é tarifa, alguns serão preços, preços de referência, e é exatamente nessa fase aqui que nós estamos, ou seja, de submeter a consulta pública para a sociedade, se aprovado pelo Conselho amanhã, é um regulamento, na verdade, uma norma que estabelece que são esses modelos e como esses modelos serão considerados para a aferição das tarifas e preço a custo de VUM, ELD e TURL. Bom, para entender um pouco mais sobre o escopo do modelo de custo, então, aqui, alguns focos do modelo, ou seja, realmente você atingir o valor que determina o custo que a empresa tem para a prestação do serviço, levando em consideração absolutamente toda a sua cadeia, esses resultados é que são utilizados para a definição desses modelos, então, o modelo de custo permite diversas visões dos custos das operadoras, os resultados são voltados a, no caso aqui, interconexão e a ELD, e é isso que nós vamos apresentar amanhã. Então, os próximos passos, o regulamento para aplicação dos resultados do modelo de custo, esse que está em pauta, a metodologia de análise de replicabilidade má, quando eu relatei o PGMC, eu extraí do PGMC, essa metodologia imediatamente foi submetida à consulta pública, então, essa metodologia é fundamental para se verificar a replicabilidade daquelas ofertas no mercado, e uma, eu acho que talvez seja uma nova fronteira que a agência vai se debruçar, que é a chamada simplificação regulatória. A simplificação regulatória, eu entendo ela como a ordem do dia, na medida em que, onde há excesso de regulação, nós temos que simplificar, a regulação não tem que nem ser muita, nem tem que ser pouca, ela tem que ser a medida certa e necessária, muitas vezes ela é transitória, você necessita, por exemplo, de um determinado remédio regulatório, que, depois de um determinado tempo, ele passa a não ser mais importante, ou tão importante. E, evidentemente, há uma simplificação na tratativa das anuências prévias e posteriores, a gente já no regimento interno simplificou bastante aquilo que é submetido à análise do Conselho, de forma a tentar viabilizar um pouco mais a dinâmica de mercado. Bom, aqui algumas reflexões. A promoção da competição é feita por meios de redução de barreiras à entrada dos mercados em que livre interação dos players não gera um resultado eficiente, ou seja, o SNOA é uma forma de acreditar que os players podem se entender, estabelecendo regras do jogo, e a regulação para a competição não pode, jamais, em tempo algum, ser confundida com a regulação pró-competidor.